Justino de M.C.O.P. News O Black no Sucesso Delsin, Drama Boy Fotozani, Tano Kip Mune levele leno a xitiana Carre-me na la que la ri Mune levele leno a xitiana Carre-me na la que la ri É quinta com baricula Com bariori nene esterezi É quinta com baricula Com bariori nene esterezi Mune levele leno a xitiana Carre-me na la que la ri Mune levele leno a xitiana Carre-me na la que la ri É quinta com baricula Com bariori nene esterezi É quinta com baricula Com bariori nene esterezi Mune levele leno a xitiana Mune levele leno a xitiana Carre-me na la que la ri Mune levele leno a xitiana Carre-me na la que la ri É quinta com baricula Com bariori nene esterezi É quinta com baricula Com bariori nene esterezi Mune levele leno a xitiana Carre-me na la que la ri O nilililileno o a xitiana, Kaini na lake la mi E kinta com barihula, com bariori nenes teresi E kinta com barihula, com bariori nenes teresi Hayene unha kulihana amari, nyupi ha onte coni Hayene unha kulihana amari, miahela namane Prokeny amani ti amani, kembi xilea bate Yampani ti amani, kembi xilea bate Muni levelele nyun o a xitiana, kaini na lake la mi E kinta com barihula, com bariori nenes teresi E kinta com barihula, com bariori nenes teresi Muni levele nyun o a xitiana, kaini na lake la mi Muni levele nyun o a xitiana, kaini na lake la mi E kinta com barihula, com bariori nenes teresi 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 E kinta com bariori nenes teresi E kinta com barihula, com bariori nenes teresi E kinta com barihala E kinta com barihula, com bariori nenes teresi Dei dogma, barihula, com bariori nenes teresi E k fins Spiritacosti E paskoria, kinta com barihula, com barihula, k dentro